Um passeio ciclístico foi realizado no fim de semana em Governador Valadares. O evento que contou com a participação de estudantes e várias famílias faz parte das ações do Maio Amarelo. Aí sim, hein? Que conscientiza a população sobre os cuidados no trânsito. Aí, vamos ver a iniciativa, balança. O percurso do passeio ciclístico teve início na Avenida Washington Luiz e percorreu algumas ruas do bairro Santa Rita em Governador Valadares. Os participantes pedalaram com balões pendurados nas bicicletas. Quem não foi de bike aproveitou o trenzinho da alegria. Alguns foram sozinhos e outros aproveitaram com a família. Representa-se uma interação entre a família e a comunidade, mostrando a importância da prevenção no trânsito, de saber utilizar a bicicleta no trânsito, que é um meio de transporte que na cidade todos utilizam, né? No bairro, então, e participar de todas as atividades da escola. Vai incentivar as crianças a participarem do esporte e o ciclismo em si, que também contribuem muito para a saúde mental e para a saúde física. Promover a paz no trânsito, a gente realmente tem que fazer, porque o povo está muito violento no trânsito. E é bom ter esse tipo de evento, né? Para poder mostrar que a gente não está deixando para lá. Eu acho o passeio muito legal e eu vou aproveitar tudo o que tiver para fazer, principalmente pedalar, que eu gosto muito. Vai pedalar bastante? Sim, porque é uma distância bem longa. Essa foi a terceira edição do passeio ciclístico, promovido por um colégio particular em parceria com o Centro de Formação de Condutores. Como parte do movimento Maio Amarelo, um dos objetivos foi conscientizar as pessoas sobre a segurança no trânsito. Ninguém faz nada sozinho, né? Que nós temos que fazer a nossa parte no trânsito, com tolerância, solidariedade e realmente as nossas atitudes, que vai influenciar as crianças. Então nós trabalhamos com esse passeio pelo terceiro ano para chamar a sua atenção, que a paz no trânsito começa em você. O passeio também foi uma forma de incentivar a todos a praticar a educação e o esporte. A gente chamou os pais da nossa escola, convidou para todos comprarem bicicleta, arrumar a bicicleta que estava parada lá, para incentivar também a prática de esportes e também prevenir contra acidentes, porque assim, cada carro você sabe que tem uma família, né? Por trás de cada motorista. Exatamente isso, é conscientização, né?